Oi gente, eu sou a Camila Ouris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é frango empanado com chips picantes! Vamos ao experimento do canal! Temos aqui ó, o frango né, a gente vamos cortar em tiras, passar, né, empanar ele que é o famoso ovo farinha e, no caso, vamos passar no chips triturado. Esses chips aqui que temos, temos sete sabores, que no caso a gente acabou de gravar o vídeo experimentando esses chips, já tá aí no canal, vai lá assistir, tá? Loucura, experimentando só eles puro, agora é eles com frango. Pode ser que a picantezazinha dele dá um sabor no frango, talvez pode ser que fique gostoso, porque assim, um spoiler né, no vídeo experimentando os chips, eu bem odiei, assim, de verdade, sabe? Mas eu tô ansiosa pro frango. Vem pra cá então meus companheiros de cozinha, Luiz, J.J. e Polly! E aí, gente, tudo bem? Beleza. Você gosta de pimenta, você eu sei que não, mas gostou dos chips e você? Gosta de pimenta? Eu curto. É? Bom, eu acho que vai ficar legal. Então vamos começar então. Primeiro tem que, né? Primeiro você vai fazer o quê? Fazer as tiras. Fatiar o frango, mas primeiro o que o povo de casa tem que fazer? Deixa o like! Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça o maratona Camila Loures, que temos três vídeos por dia! Meio dia, quatro, onze, sete, meia! Sábado, domingo, um! É isso. Eu e o Jean, a gente já fez esse experimento aqui, né? Um dia foi um sábado à tarde. A gente já veio pra cá, a gente comprou Doritos normal e chips normal. E cortou frango e queijo. Tá com a sua linha, né? Olha só, olha só. Olha só. Enfim, e ficou muito bom. Ficou muito bom. Por isso que eu tô muito confiante disso aqui, cara. E se vocês quiserem, se vocês quiserem um desse com queijo, deixa muito like, pede aí o que a gente faz. E se vocês quiserem um desse com chips normal? Pode pedir também que a gente faça. Só pedir aqui, né? Ah, o povo aqui que manda. O cara é meu, esse é o nosso. Então vai cortar, né? Vamos lá. Vamos lá. Quem vai cortar? Adedão. Aquelas aqui, eu acho que é uma. Só vou pegar falta. Adedão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, você pegou a CPI. Você pediu, velho. Você pediu. Mas é de boa, gente. Então beleza, então você corta. Quem passa no ovo? Dois, ou um. Ah, dois, ou um. Oh, amiga. Você falou? Descorte agora. Dois, ou um. Gê passa no ovo. Quem passa na farinha, par? Impa. Par, ganhei o passar farinha e você passa no chip. Não, você passa no chip. Ah, não, não. Ah, justo. Você quer britar? Você passa na farinha no chip e você vai pro chip. Tipo assim, né? As tiras. Ou você acha que... Eu acho que pode ser tipo o Cheetos, por exemplo. Tipo, não? O que você acha? Tipo um espetinho de frango? Não. Ah, vai do seu coração. Seu core, core. O que seu core falar é isso. Então beleza, vamos organizar então as nossas coisas. Você vai fazer o ovo e eu vou... Ai, eu amo essa parte. Triturar eles, a gente tem que passar neles. É muito legal, gente. Vai, juro. Vai, amigo. É, é, libertador, vai. Vai, é, libertador. Não é legal? É, mas não achei que tá um libertador, não. Ah, eu achei legal. Ó, desconta sua raiva. Ah, tá. Tá. Não é legal? É legal, gente. Vou quebrar o ovo. Sabe quebrar o ovo, Jean? Não. Despeito a minha história. Ah. Aqui, ó. Aposto que foi com casca. Tô zoando. Não foi a que não, foi a que não. Tô vendo aqui. Tô zoando. Tô legal. Arrasou. Então, né, gente, eu já vou adiantando, porque a gordura tem que tá quente. Vou colocar uma quantidade de frango que eles ficaram. E vamos lá, quem vai ficar maravilhosos. Povo de casa. Vamos lá. Vocês pedem um adulto ajudar vocês, hein? Porque eu, por exemplo, já sou adulto e não sei fritar. É porque voa, né? Já viu quando você joga, você faz assim e foge, sou eu fritando. Ou então você bota o pano aqui no braço assim e faz assim. Boa. Eu fico assim fritando. Essa é a tática, é boa. Na real, às vezes eu nem fazia, sabe por quê? Porque... Deixa a gente fazer. Aí a gente fala pra vocês se é bom ou não. Ó, aqui eu vou jogar farinha e a questão que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou separar em cada potinho um tipo de chips, entendeu? Porque a gente vai fazer dois frangos. Quantos frangos você fez aí, Luiz? Tá contando? É. Tem um pouco mais de 14 aqui. Tá. Então vamos supor. Vai ter uns pedaços pequenos. Tá, vamos supor. Mais boa, Catu. Tá bom, vamos supor. É. Eu achei que ele me tomou, né? Gostou de mim. Vamos supor. Vamos supor que 14 a gente divide na metade, 7. Porque 7, 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42, mais 7, 49, mais 7, 56. Uau! Enfim, gente. Aí vamos, né? 7. A gente tem 7 tiros de chips. 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar batendo, hein? Aí a gente faz o seguinte. Cada tira a gente divide na metade pra duas pessoas, porque elas são grandes, ó. É um pedaço aí. Certo? Então, ó. Pelo que eu entendi, então. A Gina já jogou o ovo aqui. Sim, tá. Daqui, então, vai pra farinha. Da farinha, volta pra esse ovo aí. É esse aqui. Desse ovo aí vai pros chips. E os chips vai pra panela. Que isso. Que equipe, hein? Que equipe. Bom, então só falta eu aqui mesmo. Eu vou, igual eu falei com vocês aqui, ó. Eu vou quebrar os 7 potinhos, né? Não, não os potinhos. Não quebra não, não. Os chips aqui. Preciso usar os potinhos, não. Tá, galera. Calma aí. Ô, gente, eu soquei, soquei, soquei o trem, mas ele veio quase inteiro. É, por causa que a gente viu que se o trabalho... Eu lavei minha mão, hein? Não, falei de não quebrar. Batei lá dentro e não quebrar. Mas só se quebrar dentro de potinho, assim, ó. Ou então pegar um negócio... Ah, já sei, Camila. Vai. Nada a ver. Nossa, baby. Nossa, nossa. Nada a ver. Nada a ver aqui? Nada a ver aqui? Vai. Nada a ver, né? Acho que com a mão é mais fácil. Olha lá, olha lá. Nada a ver, né? Enfim. Ah, foi pra mão, né? Bom, então vamos pro próximo. Você quer ajudar, gente? Pode ajudar. Toma. Um pra você. Um pra você. Só não confunde os chips, hein? Esse é o do Cheetos, tá? Ah, tá lindo demais o trabalhoinho aqui, meu trabalhoinho aqui. Uhul. Uhul. Se liga, gente, ó. Tá aqui o frango passado no ovo já. Onde vai pra farinha, onde vai pro ovo, onde vai pros chips de cada um. Delícia. Olha isso. Separamos em cada chips, trituradinho. Talvez nem tanto, uns nem tanto, né? Uns aqui. Não, foi eu. Foi você. E aqui, ó, o pratinho de cada um depois que fritar. Que aí, né, depois que fritar todos, a gente vai experimentar. No caso aqui, ó, tem um com papelzinho, que é assim que tirar da gordura, né, ainda? Pra tirar o encharque e depois a gente vem pra cá. Então, vamos começar a gordura já tá quente? Sim. Então, vocês já estão retrasando. Quem vai fazer isso aí? Pode ser, ó. Então vai. Aqui, ó. No ovo, no sapo. O que que é isso? Farinha. 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 Bora. Nesse aqui? Pode. Vamos de primeiro a um já. Nossa, pode ser um lagarto. É doido. Camila, agora... Me manda um... Põe aqui que eu vou levar uns três de uma vez. Vai. É dois. É dois. Você vai colocar? Pode pôr? Pode. Ah, que legal! Vai lá. Tem que fritar um, tipo, vai ter que fritar um de cada vez, gente. Porque senão pode ser que... Mistura. Né? Então faz esse aí rapidão, Luiz. Rapidão, cara. Rapidão. Rapidão, rapidão. Rapidão, rapidão. Olha, gente, como tá lindo. Eu acho que tá forte essa... Tá bonito, hein? Já tá parecendo que vai até aqui. Olha isso, produção. Olha que coisa linda. Nossa. Vou deixar dourar só mais um pouquinho. Tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Qual que vocês estão... Ah, já fez os dois de uma vez? Arrasou! Promovido. Ó, processo aqui, ó. Já foi, então, o Lies. Já foi o Cheetos. Ruffles tá fritando. Doritos já tá do lado pra ser o próximo. Luiz já tá fazendo este Doritos aqui. Então, enquanto eu corto, Luiz prepara. Jean leva polifrita. Ó. Toda uma indústria, entendeu? Tem que respeitar. Olha só. Olha os meus últimos verdes. A gente vem pra cá, ó. Já estamos ali, ó. A Poli já colocou os últimos quatro ali, de tudo junto já. Ele é verde, mano. Nossa, não sei o que vai ser isso. Mas tá bonito. Tá bonito, se liga. Olha. Calma. É, tem uns que tá pra mim que tá mais bonito que os outros, tipo esse. Que rá! Chega a hora de experimentar. Gente, sobrou frango, sobrou ovo, sobrou farinha. O que o Luiz fez? Um pra ele. Um pra ele. E não foi isso, não. Um só pra ele. Eu acho que ele achou que nós vamos gostar muito dos de chips, né? Vocês não sabem dividir um em quatro? Vocês são muito egoístas, velho. Na moral, vocês que foram egoístas. Vamos começar? Vamos começar? Vamos. Cara, olha esse daqui, gente. Olha esse, velho. Esse tá muito feio. Esse aqui tá parecendo. Não vou falar. Eu falei off aqui com a galera. A galera de casa tá curiosa agora. Cocô. Totô, pra ficar louco, de cachorrinho, que comeu mato. Que cachorro que comeu mato. Ai, que isso, meu filho? Nunca teve cachorro, né? Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, então. Estamos aqui, então. De Lulês. Quem vai? Quem vai? Todo mundo, né? Um pedacinho. Tô bom. Eu gosto. Eu gosto. Sai o gosto de pimenta total. Eu acho que foi o preferitor, não? Será? Então, eu achei. Ah, gostei. Gostei imensão. Gostei bastante, porque pra mim tá parecendo frango de banana. Não é competição, não precisa ser muito. O que é pra mim parar nunca? Eu vou dar uma nota, então. Eu acho... Pode falar primeiro. Dois. Dois? Não, ok. De uma dez, eu dou dez. Dois. Sete. Eu dou sete também. Seis. Tá. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Onde, ó... Tá muito bonito. Esse tá diferente desse, né? Sério. Esse aqui parece que tá mais gostoso. Porque parece que é mais crocante, mas esse aqui tá parecendo mais... Empanadinho, né? Só pra deixar claro, fui eu que fiz todos, viu, gente? Sou uma ótima cozinheira. Esse ficou bom demais. Esse ficou bom demais. Esse é dez. Zero pimenta. Eu achei que a crocância dele não ficou uma crocância igual esse. Muito, muito durinha. Provavelmente igual esse aqui. Mas ficou macio. Não, ficou durinha, ó. Não. Deixe a durinha, ó. Entendeu? Essa não ficou igual. Isso. Essa ficou suave. Não, não gostei não. Gostei muito. Eu quero sentir a pimenta. Ah, é? Em algum deles é longe. Eu acho que isso aí você não vai esperar. Por causa da fritura. Eu vou dez. E você? Eu vou nove. Eu vou de oito. Três. Não, oito e meio. Vamos pra esse aqui, Ruffles Kiss. No nosso consentimento foi o mais pesado, né? É? No vídeo que nós experimentamos chips, a Ruffles foi a mais forte. Ah, verdade. Vamos ver se saiu o gosto ou não. Parece que tem Ruffles aqui mesmo. Posso falar? Não veio pimenta. Pelo menos no meu, não. Não sei se sente que é Ruffles. E a Ruffles? Aham. Tá gostosa demais a crocância dela. Tá mesmo. Não tá? Não tá. Mas não tá com pimenta. É, não tá. Você achou? Não. Você achou com pimenta? Não tô rindo. Não tô rindo. Eu achei. Não senti nada. Eu achei que aquela... Eu dou... Eu dou... Eu dou... Sete e meio. Eu achei que aquela testura da Ruffles... Deu pimenta. Posso falar? Não, tá quente. Eu tô assistindo falando. Eu gostei mais desse. Você sentiu pimenta? Não. Pimenta não sentiu um pouquinho. Eu não senti com o outro, não. Mas posso falar pra vocês o que eu acho? Tu acha que tá um pouquinho sem sal? Eu não. Eu não tô. A gente só foi passar nos chips. A gente só tá temperado só com chips. Tá sem sal. Só tá temperado com chips. Eu gostei. Tá sem sal. Esse aqui meia nota é nove. Aí talvez por isso que não esteja um dez redondo. É que eu como com muito pouco. Tá um dez assim. Dez? Não. Tá bom. Um dez redondo. Então um dez. Tá, oito e meio. Sete e meio pra esse eu dei. Vamos de Doritos? Ah, eu não vou ter aqui. Aqui eu vou votar... Esse eu vou dar uns outros. Muito bom. Oito. Nove também. Doritos. Ah. Eu vou comer um de alguém aí. Esse ele tá meio cru. Ah, eu coloquei esse na boca. Eu vou pegar atrás então. Toma. Bom demais! Ah, eu... Eu amei esse. A crotância do Doritos ficou muito forte. Aham. Certo? Dezão. Vocês sentem que é Doritos. Dezão. Ah, não. Dá pra saber que é Doritos. É. Nove. Nove. Saiu o total gosto de pimenta, velho. Dez é difícil. Mas eu senti uma... Esse aqui eu senti um pouquinho. Mais de salzinho. Não. De pimenta. Eu peguei um pouco. Então, tempero. O pranto tá sem tempero. Aí esse deu um pouquinho de tempero. Só que a pimenta não foi ardência. Vamos bater com pimenta de tempero. Dez. Não, esse aqui humilhou. Esse aqui... Esse aqui deu aula. Não, eu não sei como isso. Pimenta de pó, aquela pimenta é... Do reino. Do reino. Pimenta do reino. É, aquele... Oito e meio tamanho nesse. Oito nesse aqui, ó. Não, não. Toma pra esse Doritos aqui, ó. Que eu tô sentindo que ou a gente queimou ele da gordura, ou ele deixou um pouquinho... Oito e meio. Vamos ver. É uma leve pigmentação diferenciada. Não, porque ele é... É o preto, né? É. É o preto. Véi, o Doritos é o melhor pra empanar. É. Mentira, eu gostei muito da empanação dos chips também, e muito da empanação da Rafa. Mas eu amei esse aqui também. Dez também. Ah, você sentiu? Pô, hoje eu tô assim, ó. Porque se no dos chips eu dei zero, um, dois... Sete mil. Agora... Sete mil. As marcas vão... Não, mas aqui é uma que tá muito boa. Nossa, tá muito bom pra vocês, gente. Sério? O que você achou? Zero. Eu não sei o sabor dele. Isso, isso é rígida. Ela é rígida. Jacã. O que eu acho que deve ser essa rafa? Eu amei esse. Jacã, meu. O que você tá falando? Zero. É, gente. Pouco tempero. Eu não gosto desse sabor. Foi? Todo mundo votou? Sim. Vamos de pimenta mexicana. Nossa, ele tá com a cara bonita. Tá mesmo, ele ficou bonitinho. Tá com a cara bonita. Parecendo até eu. Gosto de pimenta nítido. Mas deu um tempero no frango. Mais gosto de pimenta, ó. Eu senti gosto do... Gosto de pimenta. De... Gosto de pimenta. Gosto de pimenta, mas ficou bom. Fritinho. Esse eu gostei. É, não, mas esse eu já lanço um cinco. É. Deu pra sentir muito gosto de chips. É por isso que eu gostei. E você? Nove e meio. Gosto de pimenta. Nossa, aquele é de pimenta. Chegou no último. Chegou no diferentão. Chegou no estranho. Antes da gente experimentar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo pra fazer uma sabatória que é uma loucina nos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Tá bom. Ó, vamos pro último. Bora. Aí tem o do Luiz no caso, né? Não, aquele lá tá muito bom, vai. Juro pra vocês, eu empanei duas vezes. Aham. Bom, gente. Esse aqui tá meio meio de comer, né? Bora. O assabe. Vamos começar a pegar assim. Parece mesmo. Gostei. Não, não. Gostei. Não gostou. Eu não gostei, mas gostei. Pra mim tá tipo neutro, cinco. Neves deles. Moleque neutro. O que que acontece? Pra mim perdeu o sabor do Doritos. Aí, perdeu o sabor do Doritos, o que é ótimo, que o assabe nem gosta. Aí o que aconteceu? A crocância do Doritos ficou. E o frango tá fritinho. Só faltou o sal no frango, que a gente não temperou o frango. Senão ele tá perfeito. Gente, eu juro pra vocês, eu amei, que eu amo coisas empaladas ao Luiz também. O que ele foi falado direto no dele. Pode pra vocês, cortando. Pra mim o melhor é esse aqui, ó. O Rufus. O melhor de tudo. O melhor foi esse Doritos aqui, ó. Pega um pedaço. Bem de... bem de ceia, né? Nossa, o seu fica sem graça. Tá? Aham. Depois da gente comer aqui a crocância dos chips, olha, só na farinha ficou paia. Só falta tempero. Só falta tempero. Não, amor, porque a farinha não tem crocância. Não, amigo, acende. Entendeu? Entendi, entendi. Porque ele tem crocância. Eu entendi. Acende. Eu entendi. O que será que faltava pra ficar assim? Os chips. Não. Ficar assim e pudorizinho. É farinha de pão. Sabe? Ah, porque é farinha de pão. Farinha de pão. É verdade. É verdade, é verdade. O meu Fave foi o Doritos roxo. O meu Fave foi esse, ó. Não, o meu Fave foi esse. O meu foi esse. Chito, eu não achei que eu falaria isso porque eu sou muito fã de Ruffles. Mas eu sou vou o Chips. Você Ruffles e eu vou ser Doritos. Por isso. Depois, certo. Bom, então é isso, gente. Gostei, aprovado. Porque só o Chips eu cheguei na escala de menos 5. E nesse aqui todos foram acima de 5. Então, assim... É muito bom. Amém. Por favor, peça pra gente o jogo do queijo. Que bom. E é isso, gente. Foi esse vídeo. Gente, foi esse experimento. Se vocês quiserem que a gente faça mais tipos de vídeo experimentando coisas, deixa muito like, pede muito aí. Um beijo. Fazemos com um temperinho doce, né? Tipo, um temperinho doce. Ah, isso é adentro. Tchau! Ah! Haha!